salve senhoras e senhores começando aqui diretamente dos nossos estúdios para o seu computador para o seu smartphone ou tablet mais um na bancada unboxing é isso aí senhoras e senhores e trazendo aqui hoje um sensacional item aqui diretamente para você em primeiríssima hands dá uma olhada nesse case vou mostrar para você o conteúdo que tem aqui nesse case senhoras e senhores vamos para ele então vamos lá que eu tenho aqui esse sensacional item dá uma olhada nesse item malãozinho vou mostrar para você de perto mas antes dá uma olhada nesse item sonho de consumo de todo colecionador o revolver magnum.357 src vou mostrar para vocês nos detalhes ele vem com aquela fanelinha fanelinha style para caramba senhoras e senhores ó vem com a marca src fanelinha aquele manualzinho básico src o legal da marca src primeiro o preço dela é um preço diferenciado ela é nunca esse airsoft que não costuma ser muito barato não mas ela é uma marca intermediária ela tem um preço legal de para você que ela tem um preço legal é vamos lá pois a gente fala do preço manualzinho dela é bem legal bem explicativo certo em inglês mas aquela coisa importante que a gente que eu sempre falo aqui nos manuais que é a visão o desenho explodido aqui do desenho a vista explodida do desenho você consegue enxergar aqui ó ela tem todas as peças aqui ó todas elas numeradas e tabelada aqui nessa nessa tabela vamos dizer assim ela tem uma tabela com todas as peças dela devidamente numerada com o nome se caso você precisar de uma peça de reposição você encontra você sabe o que você vai pedir certo muito maneiro este manual todos os todos os artigos da src vamos dizer assim todas as airsoft da src pistolas revolver enfim ele sempre vem no case isso é muito legal muito diferencial da marca no caso ele vem com esse case aqui bem reforçadinho bem legal em polímero dentro dessa caixinha aqui ó que maneiro muito legal muito legal vem com essas cápsulas aqui ó dá uma olhada aqui com essas cápsulas conhecidas também como shells aqui onde você coloca a bolinha aqui na frente ó dá um foco aqui para você ver que ela é vazada ó viu aqui é bem também com uma chavinha para você fazer uma manutençãozinha uma chavinha além aqui ó tá vendo vem também com um jet loader não é um speed loader é um jet loader a gente chama isso aqui de jet loader eu vou mostrar pra você daqui a pouco como é que ele funciona e aqui o nosso revolver modelo magnum tan de 57 muito famoso nos filmes né dá uma olhada senhoras e senhores e um diferencial aqui nesse airsoft que ele vem com a ponta laranja porque é modelo 6mm mas para você que é um colecionador e olha só a ponta sai cara que da hora mano viu só você pode guardar a pontinha aqui mas aí vai a recomendação hein para transportar sempre ali no dentro do case bem acomodado com nota fiscal tudo certinho ali com a ponta laranja entendeu entendeu para você não ter problema se tiver a ponta laranja você já vai arrumar falação na cabeça certo então é bom sempre você manter a ponta laranja se você for se for jogar não tem jeito você vai ter que pôr ponta laranja é se for transportar melhor está com a ponta laranja certo mas você tem essa opção de tirar e olha como é que fica real aqui o o diâmetro do do cano certo material dele todo full metal exceto aqui o o exceto aqui o cabo dele que é em polímero é vamos aqui para os detalhes dele senhoras e senhores todo cromado todo cromado ele tem aqui uma trava de segurança para cá aqui ó aqui no meio ele tá pronto para em condições dele então tá pronto para funcionar aqui você dispara certo se você puxar ele para trás ó ele tá seguro tá no safe então ele não dispara ele trava o gatilho aqui para você se você colocar ele para frente você faz o basculamento aqui do tambor ó olha que legal e aqui você consegue colocar aquelas cápsulas que você viu ele é muito real muito perfeito uma réplica muito bem feita muito bem acabado todos os detalhes muito sensacional aqui bom ele tem alguns diferenciais aqui ó réplica perfeita do 357 Magno tem essas essas ranhuras aqui tudo polido com quase um espelho vamos lá a alça de mira dele ele tem regulagem ela tem essa você vê que ela tem aqui uma um tem essas fibra ótica essas fibras óticas aqui que facilita a sua fotografia do tiro tá vendo aqui ó então ele tem que caçar tem esses pontos de fibra ótica ele tem ajuste lateral e ajuste de altura através aqui através desse parafuso aqui ó esse parafusinho aqui você consegue esse aqui ó e esse aqui você consegue fazer um ajuste lateral e através desse parafuso aqui esse aqui você consegue fazer um ajuste de altura certo ele aqui conforme no no original no verdadeiro ele tem o cano refrigerado certo ele tem aqui as marcações src esse daqui é o nosso jet loader você pega as cápsulas e coloca aqui ó você vai colocando aqui você coloca elas aqui ó você coloca elas aqui aí você aperta clica aqui ele fica preso certo que que é legal você fazer deixa ele pronto já coloca todas as bolinhas aqui deixa ele pronto leva lá no seu coldre leva no colete que você estiver usando sei lá no porta carregador e e você na hora que precisar fazer uma troca rápido na hora do jogo na hora enfim você vai e já saca as as seis cápsulas já prontas e coloca no tambor como é que ele funciona eu não gosto muito de usar isso daqui não porque eu acho meio é prático mas ao mesmo tempo é demorado então você bascula aqui o tambor joga ele para o lado e faz assim ó vamos colocar aqui para você entender aqui dentro desse jet loader ele tem como se fosse um botãozinho quando você aperta ele ele clica e solta e solta essa trava aqui vamos colocar aqui para você ver se você consegue enxergar eu não acho ele muito muito legal não mas só para você entender então você aperta aqui ó você vai apertar aqui o retém o retém do tambor você aperta ele para cima posiciona aqui e aperta aqui ó que ele já vai pronto ele solta aqui e você você agrupa elas aqui ó viu como eu não gosto muito aí ficam todas aqui ó todos agrupados é uma questão de prática acho que não é muito legal mas prefiro colocar a mão mesmo acho que fica mais mais dramático o negócio mostrar aqui para vocês nos detalhes como é que elas ficam legal para caramba muito real ó dá uma olhada aqui galera peso dele tem aproximadamente 900 gramas quase um quilo ele tem com esfera 020 aproximadamente aproximadamente 400 fps está dentro do padrão para você jogar certo é bastante forte e e isso com 020 se você colocar uma esfera 012 ele vai subir para 460 fps 480 com uma cápsula de CO2 você consegue dar mais ou menos aí uns 80 tiros com uma cápsula então é bastante tipo você vai tirar até enjoar galera para colocar o CO2 como eu falei puxa aqui trás o pistol grip aí você vai inserir aqui ó vai pegar a cápsula tá limpadinha aqui na ponta para não sujar lá o assédio você vai inserir dessa forma aqui ó dá uma desrosqueada aqui na chavinha para o CO2 entrar aí aí viu que ele entrou certinho que ele se acomodou bem aqui aí você dá uma encostada na chavinha ó pegar para um ângulo melhor aqui ó você dá uma encostada aqui na chavinha pronto ficou firme aí você vai dar o giro rápido aqui ó aí escutou escutou já era parou o barulho é porque tá bom não precisa chamar até sair caldo não então você estraga a chavinha e estraga a sede lá também aí fecha aqui vamos carregar agora colocar a bolinha lá nas cápsulas para a gente municiar e efetuar os disparos é para você colocar aqui a bolinha você coloca na parte da frente e aperta aqui ela vai fazer um clique ela fica firme tá vendo coloca ela até ela sumir aqui ó viu pega a bolinha coloca aqui ó ela fica assim aí você aperta travou se você puxar para trás ele vai dar trabalho então ele vai disparar coloca no meio aí você consegue efetuar o disparo galera o CO2 geralmente é bem barulhento faz um barulho bem legal então vamos lá fazer um disparo aqui para você ouvir vou mostrar bem de perto para você ver e girando aqui ó galera vamos fazer aqui uns disparos em algumas coisas aqui para ver como é que ele vai reagir carreguei de novo é vamos colocar aqui a nossa caixinha de papelão básica um copinho da tortuguitas vamos dar uma olhadinha aqui ó copinho até que é fortinho esse copinho aqui em e não sei se vai furar mas é só um teste né uma garrafinha pet com água tomar aquela distância de mais ou menos aí uns uns 10 metros e vamos ver o que que acontece aqui ó aqui ó e aí e aí e aí Vamos lá. Bom, senhoras e senhores, fizemos aqui vários disparos na caixinha. Quase que eu não vi ela passando, mas ela atravessa fácil aqui. Bem forte. No copinho... Cadê o copinho? O copinho ele faz um estrago legal. Dá uma olhada. Dá pra atravessar. Ó. E aqui na garrafinha pet, que é bem resistente esse plástico de garrafa pet, não chega a furar, mas ele marca bem, ó. Ver se você consegue enxergar. Então você vê que é bastante pressão, ó. Bastante pressão mesmo, ó. Eu ainda insisti aqui, dei vários disparos aqui pra ver se eu conseguia furar. Não consegui furar. Mas ele machuca bem aqui, ó. Então o legal, senhoras e senhores, seria que você tivesse mais cápsulas pra você levar na hora do game, pra não ficar ali demorando, colocando uma por uma, carregando a bolinha e tal, 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 tal. Aí fica muito demorado. Mas você ter ali com uma secundária, colocar no seu coldre, junto com a sua egg ali, certo? Com o seu rifle e tal, na hora que você precisar que você avistar o inimigo a uma certa distância, de forma que você não consiga efetuar o disparo com a sua egg, com que o cano dela é comprido. Aí você saca o seu Magno 357. Faz a fotografia, hein? Sensacional, né? Senhoras e senhores, é isso aí. Mais um outro detalhe que eu vou falar pra vocês. É, minha opinião, sempre que você for optar em ter um revólver, a gente até vai trazer aqui pra você ver, certo? Como eu também já trouxe. Opte por escolher um modelo Full Metal. Por quê? Porque o revólver tem vários mecanismos, ele tem também partes que se fosse em polímero, por exemplo, ele acabaria sendo um pouco frágil, de forma que quando você mexe, você sente os que são fabricados em polímero, sente uma certa fragilidade. Esses Full Metal aqui, não, são bem diferentes. São bem resistentes, bem resistentes também. Tão um peso legal e tal, então dá pra você usar tranquilamente. O preço desse revólver aqui? Um milhão de reais! No mercado nacional, você encontra ele a partir de 950 reais, mais ou menos. 950 reais você consegue encontrar ele numa promoção. A marca SRC, ela tem essa vantagem, que ela consegue ter airsofts, no caso, vamos dizer assim, pistolas, ela consegue ter pistolas que outros fabricantes têm, como por exemplo, KWA, KJW, mas por um preço um pouco mais em conta, oferecendo uma qualidade tão boa quanto, certo? Então você encontra aí, de 950 até 1.400, 1.500 reais, um airsoft desse aqui, um modelo desse tipo aqui. Bom, senhoras e senhores, então esse aqui foi o nosso review do revólver 357 Magno, famoso 357 Magno, devidamente cromado, lindo e maravilhoso. Olha o né? Ficou bem até com a minha camisa, ó. É isso aí. Senhoras e senhores, então esse daí foi mais um nosso vídeo aqui na bancada unboxing. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu dislike também, se você não gostou, é isso aí. Dá o feedback pra gente que a gente vai melhorando. E aguarda que logo mais tem mais aqui do nosso Na Bancada Unboxing. Valeu!